E aí, esse vinho é bom? Você chegou aqui pra saber a minha avaliação de hoje, vou falar do vinho Portada. Um dos vinhos aí top 3 mais vendidos da Evino, é um caso de sucesso, vende demais. E agora tá na hora de eu dar a minha opinião particular, se eu gosto desse vinho ou não e por quê. Bom, Portada Safra 2019, ele é um vinho da região de Lisboa, Portugal, e ele é um corte de 7 uvas diferentes. Lembrando que vinho Velho Mundo, ou seja, basicamente Europa, não vai colocar no rótulo ou no contra rótulo as uvas, tá? Isso é normal, por quê? Porque eles priorizam o estilo do vinho, priorizam a região, a tipicidade da região, muito mais do que o enfoque em castas. E é o que a gente tá acostumado, né? A gente sempre gosta de procurar e de encontrar aqui quais são as uvas, mas lembre-se, Europa quase nunca vai ter indicação da uva aqui. Mas eu tenho a minha cola, sei que é um corte de 7 castas, eu vou falar aqui quais são. A gente tem tinta Roriz, Alicante Boucher, Cabernet Sauvignon, Caladoque, Castelão, Pinot Noir e Turiga Nacional. Algumas típicas, outras uvas aí importadas, digamos, que não são típicas de Portugal. Vamos lá, vou provar esse vinho hoje, ele é da vinícola DFJ, uma das mais premiadas aí de Portugal. Coleciona um monte de medalha e o Portada é um dos grandes rótulos aí da vinícola que vende bastante, tá? A gente começa com a coloração desse vinho, é um vinho bastante rubi, a cor dele é bem viva, é um vinho bem limpo, assim, bem brilhante, né? Não tem partícula e suspensão aqui, é uma cor bem bonita e vamos ver em nariz. Logo de cara a gente já sente aquele monte de compota de fruta, sabe? Muita ameixa, muito cassis, muita groselha e tudo assim, fruta mais compota, geleia, bem madura, bem cozida. Tem uma alta intensidade esses aromas, de longe eu já sinto, sem ter rodado a taça, só agora eu vou rodar. E olha, de novo, quando você roda, você sente mesmo aquela quantidade grande de geleia. Tem uma nota de especiarias, alguma coisa um pouco picante no fim, alguma coisa como uma pimenta. Sinto aqui um leve mentolado, uma coisa mais assim pro alecrim, um leve pinho e bastante baunilha no final. Até um pouco de toffee, mas ele tem aquela coisa um pouco de, realmente de baunilha, alguma coisa de madeira aqui. Não vem boca. Primeira coisa que a gente sente desse vinho é o dulçor. Ele é claramente um vinho meio seco, dá pra notar bastante a quantidade de açúcar, é. Então aqui mostra, talvez vai dar pra ver aqui, vinho meio seco. Depois eu coloco uma imagem aí pra ficar melhor. E a gente sente esse ataque de frutas em boca. Sinto bastante cereja de novo, ameixa, uma coisa de framboesa, amora. Sempre frutas bem maduras, lembrando que sobra aquele açúcar no final. E depois vem um leve amargor no fundo, mas bem delicado, tá? Em boca eu não sinto tanto aquelas notas que eu falei de mentolados, de pinho, alguma coisa assim. Mas as especiarias eu sinto. Sinto algo de baunilha no fundo, algo de caramelo ali. Mas é basicamente fruta. 95% do vinho aqui é fruta, fruta, fruta. E bem na forma de xarope mesmo, na forma de compota, tá? Se você não é muito fã de vinhos super secos, o Portada com certeza é pra você. Ele tem uma acidez média, tá longe de ser um vinho muito ácido. Tem uns taninos bem macios, nada agressivo em boca. E ele é um vinho que tem uma duração aí, um final médio, quase longo. Ele é bem prazeroso, bem frutado, muito pro dia a dia. Não deve ser guardado, tá? Não é um vinho pra você comprar e deixar na sua adega aí por anos. Não precisa de decanter, não precisa aerar. É um vinho que tá prontíssimo. Pra mim, o que pega aqui é um pouco mais do açúcar. Eu sinto bastante esse açúcar residual no final. Ele é um meio seco, bem pra meio ali mesmo, tá? Mais pra o doce do que pro seco. Se você gosta desse estilo, ele é ideal. Pra quem tá começando no vinho, pra quem quer se aventurar um pouco mais, quer dar um passo aí em direção aos vinhos finos, quer investir um pouco mais numa garrafa. De ótimo custo-benefício, portada, vale muito a pena. Tá aí na faixa de 50 reais, 50, 60 reais lá na Evino. E eu gostei muito. É um vinho que eu tomo no dia a dia? Não tomaria por causa do açúcar. Eu gosto mesmo de vinho bem seco, tá? Mas ele tá muito bem feito. Já tem dois anos aqui em garrafa. Tem muita fruta. É ótimo aí pro dia a dia. Serve até como aperitivo. Porque ele não tem muito álcool. Deve ter nem 13%. 12,5% de álcool. Então ele não vai dar aquele fogo, né? Não vai dar aquela esquentada em boca. Você consegue tomá-la aí facilmente. Mesmo sem comida nenhuma. Até com uma sobremesa. Eu acho que ele vai bem, tá? Alguma sobremesa aí com chocolate. Porque ele tem esse dulçor no final. Ou alguma coisa com morango, né? Geleia de morango. Acho que vai ficar muito bom. Essa é a nossa avaliação de hoje. Vinho portada da Evino Safra 2019. Um best seller. Um dos vinhos mais vendidos lá na Evino. Vale a pena você provar. E eu quero saber. Se você já provou, deixa o teu comentário aqui embaixo. Me conta o que você achou desse vinho. Não deixe de me seguir lá no Instagram. Nas redes sociais. E também de curtir esse vídeo. E te vejo por aí. Nos próximos. Esse vinho é bom.